Show da Virada, oferecimento, se crede e é tempo de sonhar, conte com a gente para realizar. E Tim, surpreenda-se com a líder em 5G no Show da Virada. Ai, posso confessar uma coisa? Às vezes essa conversa de série me deixa louca. Você não viu aquela série? Nossa, tem que ver aquela futurista, não viu? Nossa, tem que ver, tem que ver. É que a gente quer ver tudo, né? Tem tanta coisa legal. Posso sugerir uma promessa de ano novo? Calma, respira, pode maratonar, mas é bom lembrar que isso não é uma maratona. E que não tem o menor problema se você não chegar em primeiro lugar. Ó, spoiler para 2024, tem tempo para tudo. Nós somos muitos! Somos únicos! Nós somos ritmo, música, perseverança. Somos força, raça e mudança. Nós somos o povo brasileiro. E nós temos alguém para acreditar com a gente. Em 2024, conte com a Caixa para fazer diferente. Para fazer um novo. Ou para fazer tudo de novo. Conte com a Caixa para conquistar. Para ir além. Em 2024, acredita e vem. O Maxila Suave foi minha escolha. Mas com a irritação eu tinha que conviver. Agora, ergo meus braços com orgulho e sei que não tenho nada a esconder. Dove com Vitamina E. Repara sua pele desde o primeiro uso. Eu escolho Dove. Eu sou a levedura holandesa. A magia que transforma malt, lúfulo e água em Amistad. A fusão perfeita entre equilíbrio, autenticidade e o sabor de Amistadão. Viva com moderação. Mirele, eu estou muito feliz de Itaí do Morá com você. Ninguém nesse prato sabe onde a mamãe está. Bora para a Goiás. Vamos atrás dela, viu? A diretora de Minha Mãe é uma Peça. Eu dei a chave da minha casa para você. Eu te tenho um coração. Vem aí a maior comédia das férias. O famoso não fica parecido com o mano que some, não. Só que um cachorro. Me deu meus olhos. Ele sabe quem eu sou e me reconheceu. Olha lá, meu boi. Pega lá, boi. Trabalho com fecundação. Eu nem sei qual foi a tipo de vez que eu fecundi. Ô, gente, boi morde, não? Minha Mãe e Eu, hoje nos cinemas. Chegou o homo branco absoluto. Será que ele encara situações mais extremas das roupas brancas? Meio encardida, sim. Pode confiar, vai ficar branquinho. Mancha de molho, duvido. Confia, nem precisa deixar de molho. Toalha amarelada, só com milagre. Milagre nada, confia na tecnologia. Com cristais e agentes branqueadores, sua fórmula remove as manchas e deixa as roupas até três tons mais brancas. Novo homo branco absoluto. O expert de roupas brancas. Começo de ano é tempo de sonhar. Sonhe, mas sonhe junto. Que pra virar realidade, tem que ter com quem contar. Esse ano inteiro, tá só esperando. Tá dizendo sim, pra quem estiver sonhando. Pra tudo que se ama, tem um ano inteiro. Pra se planejar, acreditar e realizar. De jeito maneira, não é só janeiro. É um ano inteiro, para que dá certo. Se crede é seu parceiro, não é só dinheiro. É ter com quem contar. Vem pro Se Crede. É mais que cartões. Crédito, investimento. É ter com quem contar. Se crede é seu parceiro, não é só dinheiro. É ter com quem contar.